Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo de rotina, vocês vão acompanhar o meu dia a dia aqui, tá? Até o final do dia mais ou menos, o que eu vou fazer. O que vai ser fora da rotina aqui hoje mesmo é só que eu vou tirar as persianas que tem aqui na minha casa, né? Das janelas que eu vou lavar elas. Tá chegando o final do ano, quero deixar tudo organizado, tudo limpinho e depois do dia 10 aí, mais ou menos, de dezembro eu não vou mexer com faxina nenhuma. Aí vai ser só o outro ano, vou só mantendo, né? Fazendo aquela manutenção e o chão, porque o chão não tem jeito, tem dia que você tem que dar uma caprichada, né? Mas nas outras coisas assim, não vou mexer mais com nada não, mas vou tirar pra pegar pra dar um descanso mesmo. Então bora lá pro vídeo. Gente, eu já vou começar logo pra essa cozinha aqui, arrumar logo ela, né? Arrumei ainda a minha cama e nem o resto da casa, né? Hoje a casa tá limpa, hoje eu vou aproveitar que o chão tá limpo, que é o que mais demora, né? Talvez eu precise dar uma limpada nele só à tarde, mas agora eu vou só colocar as coisas no lugar, lá, lá pra dentro, né? Arrumar minha cama, aquelas coisinhas de todo dia e aí eu vou aproveitar agora pela manhã e lavar essas persianas que ficam ali, tá vendo? Essas aqui, ó. Eu quase não uso ela, não abro ela aqui da janela, vou até tirar, acho que tem essa janela aqui, aqui da cozinha e pôr lá num quarto de visitas ali. Aí eu vou arrumar aqui a cozinha rapidinho, aqui não tem muita coisa não, só tem essas duas panelas aqui pra lavar. aqui, essas panelas estão aqui, meu povo, que eu tirei ela aqui da gaveta, que ontem o maridinho esqueceu esse bebedor aqui, esse bebedor ligado, menino de Deus, mas quando eu vim aqui na cozinha ontem à noite, isso aqui tava alagado, alagado aqui debaixo, ó, a água tava descendo tudo aqui pela gaveta, meus armários tão acabando. Essa aqui quase não tá fechando aqui mais, essa, tá vendo? Ela tá pesada, ó, porque deu uma inchada. Aí desceu a água, menina, mas alagou aqui, gente, olha aqui o tanto que inchou aqui, ó, você tá vendo? Aqui, ó, ó a bagaceira que ficou tudo, não, meu Deus do céu, porque é barato, né? Mas tadinho, foi sem querer. Aqui a gente sempre esquece, tem ligado, aí encheu de água aqui, vou aproveitar, aproveitei, já limpei, né? Aí vou colocar uns, um paninho bem aqui, porque ralou foi muito essa gaveta. Aí vou colocar as panelas no lugar. Gente, aí aqui nas gavetas eu vou usar esses, é tipo uns tapetinhos, sabe? É de próprio de pôr de gaveta mesmo, pra não ralar, sabe? Aí eu vou colocar aqui, eu devia ter colocado, né? Mas eu vou colocar agora, não tem problema não. Tá, meu povo? Prontinho, ó. Tá vendo que dica legal, ó? Você põe, aí quando você abre e fecha, ó, as panelas não ficam indo pra lá e pra cá, sabe? E ajuda pra não ralar também o móvel, né? Aí ficou assim. Se vocês quiserem um vídeo mostrando meus armários por dentro, tá? Vocês falam aí, pra vocês verem como é que eu organizo. Vocês me dizem aí nos comentários que eu gravo, tá? Bora lá, arrumar essa cozinha agora. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vou dar uma diquinha pra vocês aqui Na limpeza dessas panelas Quem tem panelas de inox Não tem aquelas panelas de inox? Que ela sempre fica manchada Ou panelinha enjoada pra ficar manchada Vou dar uma diquinha pra vocês aqui muito boa Vocês lembram que eu tinha falado Uns vídeos atrás aí Que eu falei que eu gostava muito do CIF, né? Pra limpar, né? Mas agora é outra coisa Você sabe que diquinha boa a gente tem que compartilhar, né? E toda dica aqui que eu uso Que eu sei que dá resultado Eu passo pra vocês Então você já se inscreve aí pra você não perder as diquinhas, viu? Os vídeos de rotina sempre tem umas diquinhas no meio deles Não perde não, fica até o fim Se não você vai perder a dica por aí, viu meu povo? Todo vídeo de rotina O que tiver aqui que tá facilitando a minha vida Tá me ajudando, eu vou passar pra vocês Que eu também quero facilitar a vida de vocês, né? Vocês sabem, a vida de dono de casa não é fácil, não Então tudo que tiver que facilita a nossa vida é bom, né meu povo? Então é isso, vou mostrar pra vocês Já se inscreve aí e deixa seu like Gente, aqui ó Essas panelas aqui, ó Essas aqui é da Tramontine Essas de inox Elas são ótimas, são maravilhosas Essa aqui em mim eu tenho, acho que tenho uns 8 anos E eu uso ela todo dia Vocês viram, né? Que eu só tenho essa panela aqui E desse jogo aqui, ó Que é horrível Ô, joguinho ruim desse jogo aqui, sabe? É bem inferior Ela é bem maneirinha Essas outras não é grossas Isso aqui eu comprei mesmo só pra paliar Que eu quero comprar uma Porque panela, gente A gente tem que investir numa panela boa Porque panela é pra durar muito tempo, né? Pelo menos eu compro pra durar muito Então a gente tem que comprar uma melhorzinha Que a gente sabe que vai durar, né? A gente compra mais caro Mas a gente tem certeza que vai durar Não vai ser aquela panela que a gente vai cozinhar Vai sair apregando tudo Porque essas aqui não prestam Elas é bem baratinhas Acho que foi 150 o jogo O que eu quero comprar um pouquinho mais cara Então eu vou ter que esperar mais, né? Meu povo Agora essa aqui, né? Essa aqui eu ganhei do meu casamento E até hoje eu tenho elas E elas tão limpas, tá? Minovinha É porque eu cuido também Tem que cuidar, né, gente? Porque as coisas não é barato A gente tem que cuidar pra durar, né? O mais tempo possível Então, só que tem um problema Elas são ótimas Elas não queimam as coisas Porque ela é bem pesada É daquelas que tem o fundo triplo Esqueci o nome dessas panelas aqui Não é só lá, não É Tramontina Esqueci, meu povo Mas você vai ver pelo modelo dela Vocês sabem Elas são ótimas Só porque, ó Elas ficam manchadas Tá vendo? Isso aqui foi porque eu Queimei um arrozinho nela Aquele arroz que pregou Ficou preto, sabe? Aí fica assim Precisa até a manchinha do arroz, tá? Tá vendo? Aí mesmo com cifra Ela não tava saindo essa mancha Então eu achei um produtinho Que é maravilhoso Sai com muita facilidade É muito baratinha Elas ficam brilhosas E até se você deixa ela secar assim Sem enxugar Sem você enxugar Ela fica toda manchadinha Os pinguins de água, sabe? Você tem que lavar E já secar elas Pra elas não ficarem manchadas E com esse produtinho aqui Vocês não precisam Pra deixar secar normal Que elas não vão ficar manchadas E aqui é rapidinho Vocês não precisam fazer esforço Aqui eu lavei só com sabão mesmo Sem passar o produto Só pra vocês verem Deixei secar pra vocês verem Aqui essa outra minha Eu deixei ela secar Sem eu secar, sabe? Com pano Secar normal Essa aqui também Eu não passei o produto E aí, ó Tanto que ela fica manchadinha Os pinguins de água É o que é Vocês nem vão acreditar Tô só enrolando aqui, né meu povo? Mas é o nosso queridinho E amado Vinagre de álcool Palmas pra ele Gente, só isso aqui Vocês acreditam? Que eu nunca tinha testado Diga aí quem já testou Quem já usa Com certeza já deve ter gente Que sabe Só eu não sabia, né meu povo? E vocês não me falaram isso Gente, só isso aqui Vocês acreditam no trem desse? Só o vinagre com álcool Vai tirar essa mancha aqui Muito simples Como que eu faço? Eu lavo Eu tiro o óleo Com sabão normal Detergente A buchinha E aí Depois na segunda mão Eu venho com um pouquinho De detergente na buchinha E o vinagre Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço, tá? Vocês vão acompanhando aí Meu povo E vão ver o resultado dela Aqui ó Tá sequinha Vou molhar o normal aqui Como se eu estivesse lavando ela Aí vou jogar um pouco De vinagre dentro Um pouquinho assim Tá bom Só isso aqui Se você quiser Você pode deixar até ela Uns dois minutinhos aqui Isso até parece Que ela já dá um resultado Mas só jogando o vinagre Aí eu venho Põe um pouquinho De detergente aqui Na buchinha E venho assim Lavando junto com o vinagre Sabe? Deixa eu ver se tá dando de ver Tá? Aí eu vou lavando ela normal Não precisa nem botar a força Eu passo por ela toda Em todos os cantos dela Agora eu vou enxaguar Vou deixar secar Pra vocês verem, tá? Deixa secar naturalmente Não vou secar não Com pano não Pra vocês verem Olha gente Já secou mais ou menos Porque demora demais secar Mas vocês tá vendo? Não tem mancha Vocês tão vendo? Gente é incrível Mar limpa, limpa Com muita facilidade Muito facilidade Então se você tem Essas panelas Já pega esse bichinho maravilhoso Aqui ó Vinagre de álcool Barato e maravilhoso Se você não tem Essas panelas aqui Compartilha aí Meu povo Com quem tem né Pra ajudar mais gente Vou terminar de secar Essas aqui logo Pera aí Aí sequei logo Pra poder ficar um trem certo Preferência que você seca Mesmo que você passe No vinagre Que você seca Depois que você Termine de lavar Pode deixar ela escorrer Um pouco né Depois você vem secando Fica bem limpinha Fica linda demais Nossa senhora Isso aqui é maravilhoso Você vai conseguir manter Essa panela Bem linda Tá bom meu povo E minha pova Compartilha esse vídeo Pra quem tem essas panelas Bora ajudar o próximo né Pra facilitar a vida deles também Então bora lá meu povo Aqui Eu já limpei o fogão Passei só pra limpar Mais ou menos Porque eu capricho Só depois do almoço Que eu ainda vou fazer comida né Aí é que eu já terminei Terminando de ser espuminha Vou deixar a loucinha aqui Terminando de Dar uma secadinha Que eu já vou Nem vou arrumar Pra dentro agora Eu vou tirar logo Essas pecianas aqui Pra ver que eu tô na cozinha Vou tirar logo ela Pra me lavar elas logo A minha Ela é bem simples De tirar sabe Ela tem esse bichinho aqui ó Ai a gente Desfoca um pouco mais Aí Ela tem esse bichinho aqui Aí eu só pego A chave de fenda E viro ele pra um lado Sabe A minha ela é embutida Assim né Da janela Tem umas que você põe pra fora Assim né A minha eu coloquei ela embutida Então Eu acho melhor gente Eu tirar ela pra lavar Sabe Deixa eu Vou abaixar ela primeiro Porque eu abaixo ela Deixo ela Esticada assim já Sabe Antes de eu tirar Aí depois eu só ponho Lá no chão Porque se eu for Fazer isso aqui com ela Depois que eu tirar Aí dá trabalho Aí eu deixo ela fechadinha E eu já tiro ela assim Fechadinha ó Aí eu só venho aqui ó Tá vendo Esse trequinho aqui ó Opa Nem deu pra vocês verem Mas ela tá aqui Eu só puxo ela E viro pro lado Sabe esse trequinho aqui ó É bem facinho Eu vou fazer isso aqui Lá com o outro O outro lado lá E pronto E tiro Tirei Tirei só essa dúzia aqui Primeiro da cozinha Da sala Porque senão vai interditar aqui né Eu prefiro gente Colocar assim E lavar aqui Do que se ficar passando pano Assim lá Sabe Quando ela tá Mas se você tem E aí quase não tem poeira É bom você ir mantendo Você deixar ela fechadinha assim Vai passando pano né É meio chatinho Mas Você que sabe Eu prefiro assim Aí ó Vassourinha Detergente A mangueira Já tá aqui Aí vamos olhar Aí pronto Joga o detergente Pouquinha coisa né Vem pegando Até põe um pezinho assim Pra não ficar saindo Ele tá estapulindo Pronto Aí fiz de um lado Vou virar e fazer do outro Aí gente Eu vou terminar de Tirar o sabão dela Lá no arame Vamos lá E olha Que não amassa nem nada Vocês tão vendo Que ela tá inteirinha né E eu já tenho seis anos Essa persiana aqui Tá novinha E eu sempre fiz assim Pronto gente Já lavei as quatro lá Tá tudo secando Tchau 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 Gente Já é depois do almoço Por aqui Já deixei a casa Mais ou menos organizada Assim Organizada eu deixei Porque tudo no lugar de manhã A limpeza persiana Tudo E agora Eu vou só passar um paninho Deixei a casa num jeito Agora eu vou vir passando Só o paninho Daquele jeito que eu faço Já como se tivesse varrendo E passando pano Vai ser isso que eu vou fazer agora Vai ser isso que eu faço Se inscreva no canal. Prontinho, gente. Graças a Deus a casinha hoje já tá tudo ok. Aqui tá tudo limpo. Coloquei meu escorredor aqui pra escorrer, né? Secar mais rápido. Aqui essas panelinhas foi que sobrou muita comida. E como o tempo hoje não tá quente, então posso deixá-las aí. Só tampei ela ali, mas limpei já tudo. Vocês viram eu limpei o chão. Gente, pra vocês que ficaram até aqui comigo, muito obrigada, viu? Não esqueça de deixar o seu joinha pra mim saber que você gostou. Obrigada por me acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha animado vocês a cuidar do celular, da sua casinha. Deixar ela bem cheirosa, bem em paz. Que é assim que a gente sente, né? Quando a casa tá arrumadinha, a gente se sente em paz. Eu, pelo menos, sou assim. Então, é isso, viu? Muito obrigada e fica com Deus.